E veja só essa história, uma mulher passou mal ontem e foi levada ao pronto atendimento municipal em um ônibus do transporte metropolitano. Testemunhas disseram que o SAMU foi chamado, mas não pôde atender a ocorrência. Com a sala de espera cheia, muitos preferem aguardar do lado de fora. E a espera é longa. Alguns chegam a completar até oito horas. Mas, Celso estava desde amanhã, as dores aumentando e nenhuma previsão de atendimento. O que você tem? Dor forte na barriga, dor bastante forte. Comoda bastante, não tem como a gente trabalhar por causa da dor, muito forte. Por isso que eu vim procurar o posto de saúde aqui. Não te deram nenhuma previsão de tempo? Não, não, não. Não deram previsão de tempo, nem a hora e não sabem nem que hora que vai atender. E as emergências chegando, essa veio de ônibus. Era a primeira volta da linha Cambé e Biporã. Uma das passageiras teve uma crise convulsiva. Ao ligar para o SAMU, motorista e cobrador foram informados que não havia ambulância. A orientação foi ir direto ao PAN. Além dessas urgências e emergências que têm prioridade, muitas pessoas que estão aqui contam que primeiro procuraram a unidade básica de saúde do bairro. Mas, sem médico, foram encaminhadas até o PAN. Eu fui no postinho e encaminharam para cá. Eu com dor. Deram a guia para mim para cá. Cheguei aqui e falei para a moça. A moça mandou passar na triagem, eu passei, eu não estou aguentando de dor mais. E aí, o meu rapaz do guarda me levou para dentro, as moças me tirou e pulou para fora outra vez. E falou que não sabe que hora que eu atender. Ao saber que não havia médico na UBS do Armindo Guazi, Angélica levou a filha ao PAN. Chegaram a uma da tarde. Senha número 138. Estou no 51 ainda. Desde que você chegou? Desde que eu cheguei aqui, não saí do lugar. Acho que nós vamos sair daqui só meia-noite. Até às 5 horas da tarde, 188 senhas tinham sido distribuídas. A informação era que três médicos estavam no atendimento. Com a senha 137, Rafaela aguardava com o filho de apenas seis anos. Perdeu o dia de trabalho e ele a escola. Para a diarista, o pior não era a espera, mas a falta de qualquer perspectiva. O sentimento é de revolta, né? Por atendimento está desse tipo. Você procura o posto, eles também não te dão a previsão. Então você fica sem saber o que você faz. Você não sabe se você vai embora e se você fica, né? Não tem o que fazer. Olha, a Comissão de Seguridade Social da Câmara vai fazer uma visita hoje ao pronto atendimento municipal. Daqui a pouco, a gente volta a falar sobre esse assunto. Então, vamos lá.